Tcharam! Chegamos ao fim da nossa série de roteiros pela Itália e a gente vai fechar isso aqui, gente, com chave de ouro, com Veneza la Seremíssima. Então vamos ao roteiro de Veneza, como eu disse pra vocês, a gente está viajando de Milão a Veneza, paramos em Verona, então agora a gente vai pegar um trem de Verona até Veneza. A viagem é rapidinha, leva em torno de 30 minutinhos de Verona a Veneza. Os bilhetes custaram 9 euros, os dois bilhetes, cada um bilhante, cada um custou, cada um custou, cada passagem, 9 euros pela Trenitalia. Chegando em Veneza, a gente vai chegar na Estação Santa Lúcia e chega a hora também de a gente se adaptar completamente à cidade dos canais. Então chega de transporte terrestre, a gente vai navegar agora e existem várias opções pra se locomover em Veneza. A mais baratinha que você não paga nada é a pé, né? É uma boa maneira, eu acho que é a melhor maneira de se locomover em Veneza. Mas pra ir de um ponto a outro mais distante, você vai sim precisar passar pelos canaizinhos de Veneza. Então assim, tem opções mais baratas e outras mais caras. Vou relacionar algumas delas aqui pra vocês. A começar pelo Vaporetto, que é uma espécie de ônibus aquático de Veneza. O Vaporetto tem o bilhete dele que custa 7,50 euros. Esse bilhete vale por 75 minutos ininterruptos, ou seja, durante esse período você pode até descer e subir novamente no Vaporetto, sem precisar pagar nada. Lembrando que você tem que validar o seu ticket no leitor da embarcação. Porque a partir dessa validação começa a correr os 75 minutos que você tem direito com o bilhete, ok? Outra maneira de você se locomover por Veneza é pelo Taxi Lancha, que é um barco grande, mais luxuoso e mais cômodo também. Porque ele te deixa na frente do seu hotel, caso o seu hotel fique de frente pro canal. Então assim, é... Mas ele também é um pouquinho mais caro. Um pouquinho, bem pouquinho. Por exemplo, do aeroporto até o Centro Histórico custa em torno de 120 euros. Esse é um preço médio. E tem também os táxis compartilhados, que é um pouco mais barato. 32 dólares, euros, Emily. 32 euros. Caso você queira, por exemplo, sair do aeroporto Marco Polo até a região central de Veneza. Então você vai dividir esse barco, esse táxi, com outras pessoas. O link, caso você queira comprar, está aqui embaixo pra vocês, ok? Na descrição. Tem ainda uma empresa que se chama Alilaguna, que também é uma espécie de Vaporetto. Só que essa sim faz o trajeto aeroporto Centro Histórico. O Vaporetto não faz. Custa 15 euros. Você pode verificar mais detalhes, como os horários, as linhas que ela opera. São quatro linhas diferentes. As estações onde ela vai. Tudo isso tem no site da empresa. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição, pra vocês darem uma olhadinha mais a fundo. E só a título de curiosidade, porque eu achei bem interessante. E é muito baratinho. Uma espécie de gôndola. Que se chama Tragueto. O que utiliza, geralmente, são os trabalhadores, pra se locomover no percurso do grande canal. São vários pontos, né? De várias estações, vários pontos de parada. Geralmente é muito lotado, tá? Mas custa apenas 50 cento. É a título de conhecimento, ou quem sabe, se você quiser experimentar, né? Baratinho. Quase que não custa nada, né? 50 cento. Em Veneza, a gente vai se hospedar no My Place San Marco Apartments. Não é um hotel. É um edifício com vários apartamentos. Eles agam como se fosse um Airbnb. Por quatro diárias, a gente pagou 633 euros. Ou seja, eu achei um bom custo-benefício. E diferente da maioria dos hotéis de Veneza, que são bem antigos. Esses apartamentos são bem modernos. Um estilo muito clean, assim, que me agradou bastante. Quem sabe também agrade você. E por isso, eu vou deixar aqui embaixo o link deles. Pra vocês darem uma olhadinha nos preços. Conforme a época que você vá, pode variar, né? E os preços também variam conforme o apartamento que você escolher. Então, o link está aqui na descrição. E a gente vai chegar à noite em Veneza, né, gente? Então, se estivermos muito cansadinhos, a gente já vai direto cair na cama pra no outro dia aproveitar e muito Veneza. Dia 2. No segundo dia, a gente vai começar ali pela Pieta San Marco, ou Praça San Marco, que é a única praça de Veneza. É o principal ponto turístico da cidade. Ali tem vários edifícios famosíssimos e muito importantes. Claro que a gente quer conhecer todos esses edifícios, mas nesse primeiro momento, porque depois a gente já tem o horário marcado em outra atração, a gente quer conhecer o Palácio do Caô, o Doge's Palace. De onde 120 doges, ou governantes, governaram Veneza por pelo menos mil anos. O bilhete custa 25 euros, com acesso prioritário. Caso você queira comprar o seu ingresso, o link está aqui embaixo. 25 anos. E nessa mesma visita, você atravessa a famosa Ponte dos Suspiros. E ela se chama exatamente assim, porque por ali passavam os presos, suspiravam, olhando pela chanela e aquela sensação de liberdade pela última vez. Então, por isso, Ponte dos Suspiros. Bom, mas antes de visitar ali os outros pontos da Praça San Marco, a gente vai andar de gôndola. Sim, porque já compramos esse passeio. Na verdade, quem nos ajudou com a escolha desse tour foi a anona da Travelmaid Janvili. Muito obrigada, Aninha. Sabe por que eu estou feliz assim? Porque vamos tomando um espumante para navegar pelos canais de Veneza. Olha que chique. Aliás, se você também quiser detalhes exclusivos como esse nos seus passeios ou durante toda a sua viagem, porque ela também planeja viagens por todos os lugares do mundo, é só falar com a Aninha da Travelmaid Janvili ou com todos da Travelmaid Janvili, porque eles prestam um excelente serviço. Confia e assina embaixo. Todos os contatos dela, vou deixar também aqui linkados na descrição. E só para completar, o passeio vai durar 30 minutinhos. Só eu, Luiz, e o nosso espumante pelas águas de Veneza custou 140 euros. Mas esse é apenas um dos passeios. Tem inúmeras outras opções com serenata, passeio VIP, ir em grupo, mais baratos, inclusive. Depois da gôndola, vamos conhecer um dos teatros mais espetaculares do mundo. E isso segundo o jornal britânico The Telegraph. É o Lafenit, que significa a Fênix. É um nome bem profício, porque ele já ressurgiu das cinzas. Durante seus mais de 200 anos, sofreu dois incêndios, mas continua lindo, maravilhoso depois de algumas restaurações. Então é hora de voltar agora para a Praça São Marcos e conhecer a Basílica, que começou a ser construída no ano de 828, para receber e sepultar o corpo de São Marcos. Para entrar na igreja, você não paga nada. Mas como geralmente as filas são muito, 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 muito grandes, principalmente no verão, você pode comprar o seu ingresso antecipado para furar a fila. Custa 5 euros no site que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Compre também o seu ingresso para subir no Campanário e ter uma das vistas mais incríveis de Veneza. O bilhete custa 17 euros. Você sobe de elevador, é com horário marcado. Eu vou deixar o link para a compra desse ingresso aqui na descrição. Em seguida, a gente vai até a Ponte Rialto, que é a mais famosa e também a mais antiga de Veneza e que por um bom período de tempo foi a única ponte de Veneza a ligar as duas margens do Grande Canal. A primeira construção é de 1181. Faz muito tempo, merda. E depois de conhecer ali a região da Ponte Rialto, a gente vai planar por Veneza. Vamos descobrir alguns pontos diferentes de Veneza, da cidade, porque tem vários, né? Vamos encontrar alguns que estão muito legais. Aliás, já separei várias opções que vocês vão ver só nos vlogs de Veneza. Então não percam. E aí depois disso, a gente vai, é claro, voltar para o nosso apartamentinho e dormir. Dia 3! Bom, gente, se tem uma coisa que o Luiz queria e muito ver em Veneza é o Homem Vetroviano de Leonardo da Vinci. O desenho original está na Galeria della Academia, mas depois de muito pesquisar, eu descobri que esse desenho, ele fica exposto em ocasiões especiais. Então ele está lá, mas ele não fica exposto justamente porque já é um documento muito delicado. Embora o museu seja, assim, incrível, um dos mais visitados da Europa, vale muito a pena. O ingresso custa 13 euros e 50 centavos. E eu vou deixar o link para você comprar aqui embaixo na descrição. Bom, e para fechar o nosso terceiro dia em Veneza, com compromissos, a gente quer visitar a Basílica de Santa Maria della Salute. Ela é linda, é um dos grandes monumentos do barroco veneziano e ela foi construída justamente para agradecer os sobreviventes de uma peste que assolou a cidade. Bom, depois disso a gente vai planar mais uma vez por Veneza e descobrir cantinhos especiais que, claro, vai estar tudo registrado nos nossos vlogs. Depois, é claro, vamos dormir porque tem quarto dia ainda. Dia 4, então! No quarto dia, a gente já vai acordar e ir direto para as ilhas de Murano e Burano. Você já deve ter ouvido falar nos cristais de Murano. Foi na ilha que eles começaram a ser confeccionados. Então você pode visitar fábricas, você pode ver ao vivo a confecção dos cristais, que são verdadeiras obras de arte. E pode comprar, né? Pode comprar ali vários exemplares de cristais de Murano e trazer para o Brasil, né? Traz bem protegidinho, né? Para não quebrar, né? Porque é muito frágil o cristalzinho de Murano. E aí, depois disso, a gente vai para as ilhas Burano, muito conhecida pela confecção de rendas e também pelas casinhas coloridas. Muito linda essa região ali. Acho que a gente vai gostar. Depois disso, a gente também não tem mais compromisso. A gente quer mesmo é explorar Veneza, restaurantes, bares, lojinhas, enfim. Descansar um pouco dessa série de compromissos, né? Porque na Itália a gente compra muito ingresso, é tudo com hora marcada. Então a gente quer ficar um pouco com o tempo livre, assim, e fazer realmente o que a gente quer e não ser tão turista. A gente vai descobrir um pouquinho a região de Veneza ali por nós mesmos, né? E a gente vai colocar tudo no blog para vocês. E esse é o nosso último dia em Veneza. No outro dia a gente já vai acordar cedinho e voltar para o Brasil. Assim termina a nossa viagem à Itália. Espero que vocês tenham gostado dessa série de roteiros. É um jeito diferente de passar informações aqui para vocês. Com mais detalhes, né? Informações que às vezes nos vlogs a gente acaba esquecendo de colocar. Deu trabalho para fazer, mas eu fiz com muito carinho, porque é para isso que o canal serve, né? Para dividir e compartilhar experiências e informações importantes. E também assim vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor de como a gente planeja os nossos roteiros, as nossas viagens. Trazer esses vídeos com imagens, com detalhes de preços, né? Tudo isso pode ajudar aí muito aí quando você estiver planejando a sua viagem. E essa foi a minha intenção. Espero que tenha ajudado vocês. Ah, e não esquece aí os links para você alugar carro, para você comprar chip de internet ilimitada. E para você também reservar o seu seguro viagem com desconto. Estão todos aqui embaixo, ok? E não esquece também que tem vários vídeos de roteiros. Dos roteiros que a gente já fez antes de Veneza na Itália. Todos os links estão aqui embaixo para vocês também. Enquanto você está aqui assistindo esse último episódio da série de roteiros, nós já estamos lá gravando os vlogs do que foi planejado por aqui. Duvida? Então corre lá no meu Instagram e no Instagram do Luiz, que a gente está gravando tudo por lá em tempo real. Não se esquece também, hein? Se inscreva no canal, ativa o sininho para a gente se ver e viajar muito juntos ainda. Um beijo e até os próximos vídeos, que serão os vlogs da Itália. Um beijo e até os próximos vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos. Também já está gravando tudo por aqui. Um beijo e até os próximos vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!